Não viste? Assaltámos numa barbearia. We robbed a barbershop. Ele até meteu em inglês. Que moca. Ele meteu em inglês que era para o vídeo ser desmonetizado mais fácil. Kappa. Olá Sr. Tiago Paiba, mas é que é Tiago Paiba, estás bom? Foi esse? Foi. Pensei que pode ser sem Lisboa. Não, não, não. Pela merda. Não é só. Pá. Cada vez mais é mais comum ver pessoas de outras raças de outros países. Para fora em qualquer parte do país. Pelo menos eu reparo nisso. Pá. Deixa eu ver este aqui. Eu quero fazer um assalto. O que é que vocês acham? Vamos roubar isso. Eu estou a precisar de dinheiro. Por isso é... Está bem. Ora, Barça. A semana passada, chefe. Eu preciso de roubar. A gente anda a roubar e ninguém. Não temos feito assaltos bons. O banco já toda a gente rouba. O que é que vamos roubar? Um talho. Eu estou a precisar do corte de cabelo, mas é uma barbearia. Uma barbearia, pode ser. Estou a ver se ali uma em Barcelos está cheio de pasta, oh guys. Em Barcelos. Como é que será que ele combinou roubar a Barber Shop? Será que foi um amigo dele? Ou se calhar falou com o patrão? Para roubar os empregados, não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está com a etiqueta e tudo. O homem comprou a máscara há 5 minutos antes de gravar com a etiqueta, olha. Mais uma vez, meus reis, o patrocínio deste vídeo é o 1xBeta. O 1xBeta é o melhor site de apostas desportivas que anda por aí. Também tem casino. Tem jogos variados para vocês se divertirem. E se queres ganhar muito dinheiro, já sabes o que é que tens de fazer. Registra-te com o código maromba. Depositar 1, 2, 3 euros. O que tu quiseres. Até podes pesquisar 20, 50. E tens um bónus de 100 euros para depois conseguires fazer as tuas apostas e ganhar muito. Ficares aqui como o chefe da máfia. Bom dia. Que fudias é que vai ganhar. A dizer que o pessoal vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro o caralho. Vai se enterrar tu. Aí o dia ela dá falsas ilusões. E o caralho é que vai ganhar tato e liguito. Bom dia complexo. Olha as bastardos. Como é que é? Isso é demasiado cringe. Já vi, está no vídeo. E o comentário vencedor do vídeo passado foi... Ui, cheiro-me comida. Viste onde ele comprou aquilo. Preciso de uma igual. Este que está aqui. Parabéns, Gonçalo Fonte. Depositei 20 euros, mas nunca ganho nada. E se queres ganhar 20 euros também agora, neste vídeo, já sabes o que é que tens de fazer. Comentar o comentário fixado com o valor do depósito que fizeste com o código maromba. E deixar o teu instagram para ser mais fácil o contacto contigo. Vamos lá continuar o vídeo. Puxou. Skills, bro. De Barber Shop. De Barber Shop. Hoje não temos sons. Foda-se. De Barber... Ele filmou onde é que era que era para a publicidade. Sabes como é que é. Olá João Neves, bem-vindo João Neves. Estás bom? Estão a saltar. Opa, caralho. Estão a saltar. Oh, oh, oh. Fua. Eles podiam ter levado uma GoPro. Como é que se enquem assim ao peito assim? Ah. Ih cara, aquilo está cheio, mano. Era só malta a criar para sair no vídeo, oi? Já sabiam que aquilo ia ser roubado, caralho. Eles ainda vão lá no corpo. São tantos. Entravam ali três gajos. Um. Olha. Três gajos para um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Era fácil dar a coça, puto. Dois para cada um. Opa, caralho. Estão a saltou. Oh, oh, oh. Ah. Seis que este gajo sete. Estão des démolves, estão des démolves, por chão, por chão. Este gajo aqui é vá lá para o outro. Parece que não se passa nada. Por chão! Recolha, recolha. Dinheiro, dinheiro. Oías estar com uma faca? Carmeires, caralho. Relógios tudo. Tudo. Puta, está por trás dele? Dá-lhe um soco nos cornos. Pai, esta merda, rápido. Não era um trecho, os outros dois. Tentei estar a fazer alguma coisa, eu corto o teu pescoço, caralho. Corto o pescoço. Tá bom. Muito bom. O microfone está onde? Está neste gajo? Ah, está ali o gajo, nem estava a ver. Ah, este aqui é o teu gatuno. Ah, nem o beijo. Está tudo preto, não se vê nada. É da João Neves, como é que é João Neves? Lagmas na cara são típicas tatuagens que se fazem na prisão por cada vez que se vê o cu da vítima. Uma aroma já lula com ele duas vezes. Oh, é o caralho. Ah, que és muita gozão. Vou comprar o PC na Império Multimédia, pensei que tinha os códigos de conto. Opa, vai depois da stream do tuner e dizes que compraste lá o PC, muito está caro e dizes que foi por causa de uma mágica, lá fostes. Está tudo. Sório andar a por cima é poucas vezes, mas não sei. Matar. Matemática e Física ou Química anda a mandar voltar a cabeça. Oh, não te preocupes. Tem para aí o tempo que tu quiseres para estudar. Xerra, não é fake. Não, tinha me saudades ativo. Faz toda a salsicha. Calma, calma, calma. Calma, meu caralho. Estás mais a calado, ouviste? Calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu ver. Alguém vou lá lá para dentro. Puta que pariu. Espero que ninguém se mande. Ninguém se mande. Chaves nos carros. Tudo. Estás a olhar muito, estão todos a olhar para ele igual. Estás a rir, tu? Estás a rir? O ex no meio do assal está-se a rir. Não me estou a rir. Estás a olhar para o chão, caralho. Está a roubar os produtos para chegar à barba? Abre essa merda. Calma. Estás a bater aqui, tu? Foda-se, o gajo, o que? Estava a ver se os ténis eram... Se os sapatos eram das izis? A ver se valia. Isso é que é izi? Saca já o ténis fora. Vai só de meias para casa, caralho. Já fostes, meu. Vai roubar o sapato da Adidas. Vai para o saquinho, o sapato. Já está. Wic, wic, wic. E não é das izis. Imagina se fosse das izis. E é só o pé direito. Ai, afinal, tem a meia esquerda. É que essas não, essas não. Essas não, essas não. Essas não, essas não, essas não que não foi a promoção. Foda-se, sem mais caras que eu costumo. Essas não. Olha, essas são boas. Essas são boas. Que tamanho é que vestes? Tu me perguntou? Já me roubaram ténis fora de tanga. Ah é? Foi quem? Os ciganos? Tira tudo, tira tudo. Cap. Oh, 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 oh. Fiz lá um pequeno na cabeça. Calma, 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 calma. Corto, caralho. Já estou mais calmo. Calma, calma, por favor, calma. Estás telemola, tu? Estás tratado, está tratado? Vocês já sabem que se olhar nem muito quer que eu conto. Estás a olhar, tu? Estás a rir, hein? Estás a rir. Estás a rir. Ei, puta cara de Deus. Eu já o levo aqui, já, nem sei quanto é que... Não tens mais dinheiro? Não, 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 não. Qual é o teu carro? Onde é que estás? Podes ver, não tenho, não tenho. Podes ver. Foi um colega meu que deixou aqui. Vamos, vamos! Bora, 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 bora! Só lá foi um gajo a perguntar se estava bem. Eu já disse que se foda. Ei, não abre aqui. Não abre aqui. Chega de sangue, chega de sangue na puta. Cara, eles... Olha, foi-me embordado, olha. E é, meu, as zapatilhas. Mano, olha aqui. E eles já era baixinho, mas não sempre vai se arrastar aí. Que puta, velho. Dá cá estas zapatilhas, caralho! Dá cá estas zapatilhas, caralho! Está horrível, cara? O que é? Mama! Pua, adeus! Estou com ele, por favor? Como é que é que estás saltado? Foi bom? Ó, mas esqueça, aí nisso, senti a pressão. Está frio, cara. Sentia a pressão. É, psoe. Estava a palmar a cena da porta. Já peguei, velho. Toma lá a puta dos ténis. Já me ia sair descalço e o caralho. No compressing ténis de 200. Há-nos sempre ténis de 20. E bonitos. Ganda flex, ó sócio. Ganda flex. O meu outfit é barato. E bonito. Chufanho aí, não sou roubado. Já viste como é as caras? Está bem a minha. Foi no bairro, velho. Velho, eu estava dentro da casa do bairro. Mas olhamos muito. É esse? É esse? É esse? É esse? O infiltrado. Ah, tinha lá um infiltrado. O que é isso? Oh, 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 oh. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho. Que moca. E aí a monta-lhe móvel? Ó Chico, fora-se! Foi muito bom, meu. Foi muito bom, meu. Olha só o meu cacau! Não tem que ver com as palavras a esta hora, não. Não, vai. Foram as duas amigas. Foi o Alex, só me foi ganhar a cada vez. Vai. Mas, ué, eu não levava a levar o cacau. Foi bom, nós somos os ladrões do caralho, mano. Viste o saco todo. Pô, mas 5 minutos assaltavas, mano. Esse é mais rápido. Se não fosse para casa de banho... Isto é perigoso, mano. 5 minutos assaltas-se a banho. Isto é mesmo perigoso. Isto é mesmo perigoso. Dinheiro, todo lado, telemóveis... Está aqui o homem que encomendou, a prank. Toca-se a seguir o canal dele também. É isso, é isso, é isso. Vamos lá. Isto é mesmo, somos todos uma família no fundo. Tem aqui moedas. Quem é criatou moedas aqui dentro? Olha ali os troquinhos, olha. Olha ali os troquinhos, olha. Eu despercebidamente, olha. Não vim tirar umas chapatilhas, eu vou tirar todas as minhas. Ai, que puta de caras! Ai, não, me calma ali por hora. Calma, calma, calma. E eu assim, parei-te a levar o... É, e queria ver aquelas filmagens, caralho. Pessoal. Olha-me que meninas para isto. É, é um gajo bem tranquilo a ver vídeo. Eu meti uma música de outro para não dar copyright. Olha o Chico. O que é que está a passar? Não tem música de outro para não dar copyright. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se não me derem 30 mil likes, agora é que é 30 mil. 35, caralho! Calma aí atrás de vocês. Calma aí atrás de vocês. E agradeço aqui a presença do All Speed Drive, do António. Toca assim o canal dele, vai estar aqui na descrição. O MP3 já fudiu. Já vai fudir porque vocês nunca me deixaram o like. Ai, trigar um. O MP3 também está o canal dele na descrição. Eu obriguei-o a mim, mas pronto. E aqui o D-Barbar também seguiu o canal dele. Discordes-me aliás. Pois é, está aqui na descrição. O Cão já foi atrás de um qualquer. Que não seguiu e que não deixou o like. Este é o melhor, f***. O hashtag barbinha. O Cão já foi atrás de um que me deixou o like. A mim não foi. F***, já deixei o meu. F*** que pariu. Barbearia roubada, se chegaste até aqui. Eu vou meter. Barbearia roubada. Muito bem.